Algumas unidades básicas de saúde com sala de vacinação vão receber o dia D da campanha de vacinação contra a paralisia infantil. A iniciativa será realizada no próximo sábado no Vale do Aço e o Marcos Lessa tem detalhes pra gente desse dia D. É um dia bom, né Marcos? Exatamente, Nico. Tem dia D de vacinação contra a polio no próximo sábado aqui na região metropolitana do Vale do Aço. Mais precisamente nos municípios de Ipatinga e Timóteo. O objetivo é proteger as crianças com menos de 5 anos contra a poliomielite. Atenção, aqui no município de Ipatinga a ação vai acontecer no horário de 8 da manhã até as 4 da tarde em todas as unidades de saúde do município. E as doses vão continuar sendo disponibilizadas nas unidades de saúde do município na próxima semana. Porém, o prazo vence na próxima sexta-feira, dia 14. Em Timóteo, a ação será realizada no horário de 9 da manhã até as 3 da tarde em 10 UBS, unidades básicas de saúde do município, além da UBS do distrito de Cachoeira do Vale e também no Centro de Saúde João Otávio do município. E é bom lembrar aos pais, né, Nico, que devem levar aí a documentação da criança, seja certidão de nascimento ou identidade e, claro, o cartão de vacinação. Eu volto com você, Nico. Tá dado o recado aí. Marcos Lessa. Obrigado, meu irmão. Marcos Lessa e o Rodney Ferreira. Obrigado.